Seja bem-vindo à resolução da quarta questão do e-book Tautologia com Tradição e Contingência. Eu sou o professor Tiago Gomes e ele vai te mostrar como que resolve esse tipo de questão. Observe a sentença. Então ele me dá aqui uma proposição composta, uma sentença, e diz o seguinte. Se a proposição lógica P é falsa, então nós vamos considerar para esse problema que P é falso. Assinar a alternativa que apresenta uma afirmação correta. Então nós temos aí, primeiro vamos analisar esse P, se P então não Q, considerando que o P é falso. Considerando que o P é falso, então vou ter o seguinte, F e vou ter um então. Quais são as possibilidades de valores lógicos que nós teríamos aqui para o não Q? Como não foi dado, nós poderíamos ter ele verdadeiro ou ter ele falso. E aí, analisando através da tabela verdade, nós vamos ter o seguinte. Quando nós temos uma condicional que a primeira parte dela é falsa, esquece um pouquinho aqui que é P e Q, considera só o valor lógico. A primeira parte é falsa e a segunda parte, ela tanto pode ser verdadeira quanto ela pode ser falsa. Então você teria aqui falso com verdadeiro. Olha só, falso com verdadeiro daria o quê? Daria verdadeiro. Se você tiver falso com falso, o resultado lógico também é verdadeiro. Então, independente aqui do valor de não Q, o resultado dessa primeira parte aqui da expressão, ele vai ser verdade. Agora a gente vai analisar a segunda parte, que é o R e P. Considerando aqui que o meu P é falso, eu vou ter aqui o R. Também, como ele não foi dito nada com relação ao R, o que nós podemos considerar? Podemos considerar que ele ou é verdadeiro ou ele é falso. Então, a gente vai fazer uma análise similar. Eu vou colocar aqui o valor do R lá em cima também para ficar tudo igual. Então, o meu R pode ser verdadeiro ou falso. Então, como eu já sei que aqui o meu P é falso, então eu vou ter o seguinte, falso e falso. Só que dessa vez eu vou analisar o I. Se eu tiver falso com o verdadeiro, dá falso. Se eu tiver falso com o falso, também dá falso. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que, independente do valor que você vai colocar aqui no R, se você tem a proposição P falsa, o valor lógico aqui é falso. Como eles estão interligados aqui, são proposições que estão interligadas pelo um se e somente se, agora que nós temos o resultado, nós podemos analisar aqui o se e somente se. A primeira parte sempre vai ser V e a segunda parte sempre vai ser F quando eu tiver a proposição P falsa. Então, nós vamos fazer um se e somente se, utilizando um V e um F. Então, V e F lá no meu se e somente se vai dar falso. Então, qual é a conclusão? A minha conclusão é que toda vez que eu tiver a proposição P falsa, a sentença, o que vai acontecer com a sentença? A sentença será falsa. Sempre que a proposição P for falsa, a minha sentença será falsa. Então, esse é um caso que você vai fazer a questão sem precisar montar toda a tabela verdade. Você vai analisar o que acontece quando você tem as proposições sendo num condicional falso na primeira parte. Obrigada que o seu condicional seja verdadeiro. E quando você tem uma conjunção que tem um valor falso, ela vai ficar falsa independente do valor da outra proposição. Então, essa questão foi baseada nesse sentido, que você teria que analisar. E aí, qual que é a ideia? Você constrói a tabela verdade base, essa tabela que eu chamo de tabela verdade base, para poder você fazer uma análise rápida. Então, eu espero que você tenha compreendido toda a resolução da questão. Caso não tenha esse e-book, o link está na descrição desse vídeo. Caso não queira comprar o e-book, o e-book é bem baratinho, dá para você clicar lá e ver, eu não vou citar o valor, mas você pode também fazer uma doação e colaborar com o professor. Vejo você na próxima.